Agora eu vou estar mostrando uns registros que são importantes Esse registro aqui na frente, ele serve para fazer a quantia de água do agitador Se eu deixar ele todo aberto, toda a água que vem ali vai para o agitador Então se você está usando um produto que faz espuma, fecha um pouquinho Eu sempre deixo nessa, mais ou menos aí que faz uma agitação boa da cauda Esse registro aqui é o principal Você fechando ele, ele não vai água para nada daqueles comandos ali Que eu estava mostrando Esse daí é o filtro principal Aí, beleza, eu vou tirar os filtros aqui O que eu faço? Fecho esse registro aqui, para não vir água do tanque aqui para os filtros E fecho esse registro ali, para não vir água das barras para os filtros